Música Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do uambo tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do uambo tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do uambo tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do uambo tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do uambo tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Cribi 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 macaco, macaco quereboa, quereboa Ei, corta a silva, rapaz até nem tenha culpa, tempo é que é retornado, tempo é que é refugiado Ilegal, disfarçadamente, ilegal, oh yeah Ilegal, disfarçadamente, ilegal, oh yeah É a mensagem que correga e transmite One love, é só isso que eu tenho para dizer, um abraço A diz a beba, diz a beba Lozaca, lozaca, lozaca Campais da luz e do dia Não pertencemos nem à noite e nem à escuridão Não pertencemos nem à noite e nem à escuridão Uh, uh, uh O que é que vocês estão a sentir neste Positive Vibes? Está a ser bom? Está a ser ótimo, estamos a gostar muito Foi incrível, ver este campo foi absolutamente incrível O ambiente, penso que está ótimo e gostei bastante Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do uambo tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Pim pam pum, cada bala mata um, lá em cima do uambo tem um copo com veneno, quem bebeu morreu Cribi, 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 macaco, macaco quereboa, quereboa Dançam no uambo, andanças de guerra, bombardeiam sem parar, yeah São um escravo fugitivo, a minha alma está no meio Ei, cota, sirva, legaliza a situação do rapa Filho do homem negativo, eh, eh, eh E você sentiu as sentimentas positivas? Sim, espero que você sentiu-os Eu estou aqui para lhes proporcionar. E você acha que a mensagem sobre o estilo de reggae em Portugal é a mesma coisa sobre o que você sente, ou sobre os diferentes tipos de sentimentos em diferentes países? Ou o sentimento é a mesma? Eu quero dizer, em todo país, há pessoas e seres humanos são todos os mesmos. É só que a cultura é diferente. A nossa origem, as nossas tradições, talvez um pouco. Mas Portugal é um país de origem para mim. É um país de origem. Tem muitas pessoas aqui, pelo menos, que estão na terra. É um país de origem. Em outras áreas você tem muitas pessoas, muitas pessoas que estão conectadas com a natureza. Então você pode sentir isso. As pessoas são simples e real. Então, definitivamente, a reggae vibe vai com isso. Obrigada. Obrigada. Obrigada.